Gente, agora nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, viu? Porque somente neste ano as empresas que não cumprirem estão sujeitas a pagar multa, viu? Mas muitas dúvidas surgem quando o assunto é esta lei. Por isso nós vamos acompanhar agora uma reportagem que a Dayane Oliveira preparou pra gente. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi criada com o objetivo de proteger os direitos essenciais da privacidade de cada pessoa dentro do território brasileiro. A lei é válida desde agosto de 2020, mas as penalidades para quem descumprir começou a valer desde o dia 2 de agosto deste ano. A lei não veio para proibir o tratamento de dados, mas sim para regulamentar, fazer com que empresas e até mesmo órgãos públicos tratem com cuidado, respeito e proteção a privacidade dos dados das pessoas físicas. Esse tratamento de dados, isso não vai parar, né? E ele pode ser realizado, né? A lei, ela traz justamente isso. Como eu posso fazer isso? Ela só traz uma regra para que fique mais claro como é que eu posso utilizar esses dados de terceiros, né? Esses dados pessoais. Então, mas com a lei, com certeza, os nossos dados serão, deverão e terão que ser melhor protegidos, né? Para que sejam evitados incidentes de segurança, para que vazem dados para fins não autorizados. Ela visa a proteção de dados pessoais, né? O que seriam esses dados pessoais? Dados pessoais são quaisquer tipos de dados que identifiquem ou que possam identificar uma pessoa. Então, pode ser o endereço, pode ser o RG, o CPF, uma foto, conta bancária, né? Então, qualquer tipo de dado, seja ele virtual, né? Ou impresso, a lei, ela visa a proteção desses dados, que são tidos como dados pessoais. Para que a lei seja efetiva, as empresas devem se adequar. E isto inclui empresas públicas e privadas e sociedade de economia mista. A primeira coisa que a empresa precisa fazer, ela precisa conhecer quais são esses dados. Então, eu tenho dados, por exemplo, dos meus funcionários, que eu preciso colher esses dados para que eu exerça a minha atividade, né? Então, uma clínica, médica, uma empresa, qualquer empresa que tenha, por exemplo, funcionário, ela lida ali com informações dessas pessoas. Outra coisa que a lei traz muito clara, esses dados, eles têm que ser utilizados para a finalidade específica para o qual eles foram fornecidos. Então, se eu utilizo os seus dados para o meu contrato de trabalho, eu não posso desvirtuar essa finalidade. Eu não posso pegar esses dados e vender para uma outra empresa, né? Para que ela tenha um cadastro ali e possa oferecer outros bens e outros serviços. Todos que trabalham com tratamento de dados pessoais devem se adequar para que não sejam penalizados. Essas sanções, elas podem ir iniciando por uma advertência. Ela pode gerar uma multa que pode ir até 2% do faturamento bruto da empresa anual, né? Ela pode, essa empresa pode sofrer uma sanção de ter que descartar esses dados, de não poder utilizá-los, né? De não poder fazer uso desses dados. E para algumas empresas isso é extremamente importante, né? Porque ela se utiliza daqueles dados pessoais para prestar o seu serviço, né? Para oferecer o seu produto. Já existem decisões, algumas no âmbito trabalhista, de empregados que entram na justiça para que haja uma correção dos dados e também para que não haja divulgação dos mesmos. Um recente agora julgamento foi de uma funcionária que entrou pedindo para que a empresa não colocasse, não divulgasse de forma alguma, isso constasse no processo, só as iniciais do nome dela. Para que outros empregadores não pudessem ter acesso aos dados do processo que ela teria ajuizado isso na empresa para que não houvesse um eventual prejuízo, né? Ou uma eventual discriminação com relação a outras empresas. A advogada reforça que a Lei Geral de Proteção de Dados dá um respaldo maior e mais segurança ao cidadão. Mas com a lei, com certeza, os nossos dados serão, deverão e terão que ser melhor protegidos, né? Para que sejam evitados incidentes de segurança, para que vazem dados para fins não autorizados. Então, é um ponto positivo, né? Para a legislação brasileira.